Quero falar, vocês que estão acompanhando a Alterosa Alerta, agora muitos não tem nem opção de acompanhar no dia a dia, ouvem falar, mas não tem como, porque estão trabalhando. Hoje é ponto facultativo. Prefeitura e governo determinaram ponto facultativo hoje. A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira e direcionada para todos os servidores. As escolas estão também com ponto facultativo. Não haverá aula na rede municipal de BH e nem na rede estadual. Apenas serviços essenciais, como consultas médicas, consultas e procedimentos da rede estadual de saúde, devem permanecer. Mas eu quero convidar o senhor agora, eu preciso convidar o senhor agora, para compartilhar o programa, para que nós possamos pegar a opinião do povo de Minas Gerais. Milton Ribeiro, eu quero ouvir Minas.